O Belegarde te pega bebendo desde que você e Dona Lilinha não falem nada? Esses homens têm sorte. Vão à festa de inauguração da Chácara do Jatobá. Hum, tudo perfumado, de banho tomado. Nunca vi gente tão limpa. É que Dona Beja só gosta de gente limpa. Seu Belegarde me explicou. Ô, Dona Lilinha, me serve mais uma aqui. Hoje à noite vai ser cumprida. Tem um garimpeiro preso com ferimento no pé que vai gritar a noite inteira. Eu, na delegacia, ouvindo o grito de preso enquanto seu Belegarde tá na festança. E ainda diz que vai ser o escolhido. Ele acha isso mesmo? Mas tem certeza. Diz que Dona Beja vai fazer isso em pagamento à dívida que tem com ele. Só sei que estou muito satisfeito, não é, Dona Lilinha? É um movimento assim eu nunca vi. O movimento vai ter hoje à noite na chácara. Ara viva, Nossa Senhora. Que se eu pudesse.